A queda de uma ponte deixa pelo menos 50 famílias ilhadas em uma cidade aqui de Minas. Camila Dias, onde foi que aconteceu isso, Camila? Na terra do Cipó, Viana, aproximadamente 50 famílias da comunidade da usina, que fica a 7 quilômetros de Santana do Riacho, estão ilhadas. A ponte que liga o vilarejo à sede da cidade caiu na última quarta-feira e desde então os moradores não tem como sair. O rio Paraúna subiu cerca de 50 metros e derrubou a ponte após uma tromba d'água. Ontem a defesa civil estadual se reuniu com o prefeito e segundo o secretário de turismo de Santana do Riacho, Gustavo Gama, estão estudando a possibilidade, veja bem, de mandar potes, potes, para que as crianças possam atravessar o rio Paraúna e irem à escola na semana que vem e para que os moradores possam resolver problemas urgentes. A ponte foi construída em 1948. Em 1979, ela apresentou um problema, foi reformada. Era feita de aço e tinha aproximadamente 300 metros de comprimento. O rio conseguiu derrubar toda essa estrutura metálica aí, Viana. Mas, ô Camila, repete para mim uma coisa aqui, quando foi que a ponte foi construída? Em 1948, como dizem uns colegas meus, desde que minha avó era mocinha e andava pelada no paraíso. Olha, se sua avó for viva, vai puxar sua orelha, hein menino, nessa história. Olha, em 1979 fizeram a reforma. Gente, vou te falar, de 79 para cá é tempo para Juchu, é muita serra, já passou muita água debaixo dessa ponte, para que agora as autoridades tomem providências e devolvam às pessoas a possibilidade de passar. Isso é aqui, ó, há uma hora de Belo Horizonte, uma hora e meia de carro de Belo Horizonte, lugar lindo na Serra do Cipó. Um abraço a todos lá que me assistem. Vou, quando vou lá, o pessoal me trata no maior carinho da Serra das Pousadas. Muito obrigado a todos lá na Serra do Cipó. Olha aí, em 1979 foi a última manutenção. O que é isso, gente? A ponte, uma hora dessa, tinha que cair mesmo. Nada é eterno nessa vida, né? Você sabe aquele remédio.